Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Paulo Nobre, que fez uma carta aberta e rebatendo a Leila, muito interessante. A gente tem também, rapaziada, contratação no Verdão anunciada, Palmeiras encaminha mais uma contratação e isso daí a Leila não divulga quem é o jogador. E a gente tem também o Murilo, que pode ficar de fora de até seis partidas. Pesado, né? O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like aqui, pela sua inscrição e não esquece de seguir a gente aqui em todas as redes. Fechou? Pessoal, não se esqueça, assista o vídeo inteiro, assim você pode ficar sempre atualizado de todas as infos e também das principais notícias do Palmeiras. Queria só dar um recado bem rápido da paróquia pra vocês. Rapaziada, a Estrela Bete tá com uma promo muito top, tá cheia de prêmios, tem iPhone, tem moto, tem um monte de coisa legal. E o melhor de tudo, você só precisa aí, então, palpitar e ter um depósito de, no mínimo, 20 reais. Os ODDs, os Odyssey, são um dos melhores do mercado com até 1.5. E isso daí em qualquer evento, qualquer esporte. Show de bola, né, rapaziada? Então, a Estrela Bete é uma casa muito segura que patrocina o Campeonato Brasileiro e diversos clubes no Brasil, rapaziada. Então, é certeza que você recebe sua graninha. Link no comentário fixado, não se esqueça, é para maiores de 18 e utilize somente a grana que não seja comprometida. Não é grana de conta de alguma coisa assim. Utilize uma grana que você esteja sobrando. Fechou, meu povo? Então, bora falar de Palmeiras? Vem comigo, rapaziada. Vamos começar aqui falando do nosso zagueiro Murilo. O Murilo, então, ele foi denunciado pelo STJD, pelo aquele jogo contra o time da Marginal Sem Número, lembra? Que ele questionou o Daronco no cartão amarelo. Ele tomou o cartão amarelo, ele deu o carrinho no meio campo, aí ele tomou o cartão amarelo. Em seguida, ele já começou a questionar o Daronco pelo cartão, que ele entende que não foi um cartão para ser tudo isso, né? Não foi uma falta para tudo isso. E o Daronco ali achou ruim, que ele falou, pô, está de sacanagem, né? Aí ele foi e o Daronco deu o cartão vermelho pela reclamação, colocou ali na súmula, né? Que ficou até um pouco estranha a súmula do Daronco ali quando ele colocou, porque pelo que a gente viu na TV, pelo menos assim para mim. Ele falou, pô, meu, está de sacanagem e tal. E esse caso é interessante porque, pelo que eu me lembro, eu nunca vi um lance que não foi chamado VAR, porque esse lance não foi chamado VAR. O Daronco, ele levanta, ele dá a falta, porque ele está próximo do Murilo, ele questiona, o Murilo questiona o Daronco, tudo acontece ali próximo, né? E foi o primeiro lance que a CBF divulgou o VAR sem ser solicitado. Então, o que aconteceu? Deu a falta, deu a expulsão, tudo, tudo que gerou o lance. A CBF, no outro dia, foi e divulgou o áudio disso daí, desse questionamento, sendo que não foi solicitado o VAR. O VAR não foi acionado nesse lance. Então, para vocês verem como a situação está chata para o lado do Daronco, porque é um árbitro muito questionado, né? O pessoal fica nessa coisa do Daronco ser fortão, ser atleta, na minha opinião, ele é um cara muito lento, ele é um juiz muito lento, está muito pesado, atrapalha muito os lances, principalmente ele está com aquele problema. O juiz fica velho e não sabe correr em diagonal. Então, a bola fica correndo toda hora nele. Aquela coisa de juiz ruim, sabe? Que a bola fica batendo nele. Acontece isso com o Daronco. Ele, para tudo, chama VAR. Para tudo, cara. O cara torceu o pé lá, sozinho, chutou o vento, ele está chamando o VAR para garantir que não vai ter erro. E aí, acaba atrasando o jogo, acaba deixando o jogo chato, acaba deixando o jogo sonolento, chega a ficar seis, sete minutos, lance parado por causa do VAR. Então, também aí, né? Fora que ele teve aquele lance aí, desse mesmo jogo, o lance do Hendrick, que foi ele correndo na frente. Quer dizer, ele estava atrás do lance, mas o lance na frente dele, que o Hendrick tomou aquele sarrafo e ele também precisou do VAR para expulsar o jogador do Corinthians. E, em seguida, teve o lance de arrancada do Hendrick, que ele toma um soco na barriga e ele não dá nada porque o VAR não chamou. Então, ele precisou, para expulsar o VAR, um lance claro, onde o cara quase quebra o joelho do Hendrick. E, em seguida, o Hendrick foi agredido e, como não chamaram o VAR, ele não conseguiu marcar. Então, esse é o nível do Daronco hoje, que é o cara que expulsou o Murilo por virar e fazer um questionamento, reclamar dele. Que é o que os caras fazem o jogo inteiro, de ambos os lados, do Palmeiras e do Corinthians. Então, é muito grave isso. Rapaziada, põe aqui sua opinião. Vamos torcer para o Murilo não pegar a suspensão de seis partidas, mas eu imagino que, no mínimo, duas ele deva pegar aí. Ele já cumpriu uma, obviamente, logo depois da parada da data FIFA. Essa porcaria também que só vem para atrapalhar. E, agora, ele tem que ver se ele vai pegar seis partidas, ou uma, duas, ou quantas forem necessárias aí que os caras acharem. Negociação é o seguinte, a Leila, ela falou do Bruno Henrique, que está encaminhado, deixa rolar isso daí, né? Bom, se pelo menos o Bruno Henrique não chegar, a gente atrapalhou a negociação do Cheirinho, né? Inflacionou o jogador, vão fazer os caras gastarem mais. Ela poderia entrar também na negociação do Gabigol, que agora vai começar a abrir negócio, né? E o Gabigol pode ir para o Corinthians. A gente sabe, e esse daí, cara, eu acho que, assim, ele está numa fase ruim, mas também o Arrascaeta está mal, está todo mundo meio mal ali, né? Se esse chegasse para o Palmeiras, seria top. Eu acho que esse coloca o Rony lá no banco, Arthur é certeza, Arthur é certeza. Então, outra negociação aí que está rolando, que a Leila disse, e a gente tem que aguardar. Não estou falando que é o Gabigol, estou falando que poderia ser. Então, é o seguinte, a gente tem a negociação do Bruno Henrique, mais uma rolando, e tem mais uma ou duas que vai ficar para o ano que vem, que a Leila falou. De três a quatro negociações, agora o que a gente sabe. O Palmeiras precisa de um meio campo, de um volante e de um lateral, né? E um atacante. O atacante está negociando, ela falou que mais um jogador. Então, isso daí pode ser o meio campo, o lateral direito, ou então um zagueiro de perna esquerda, um zagueiro canhoto. Porque o Luan deve deixar o clube junto, se Deus quiser, do Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino, um Manchester United, estava sondando esse cara, o Palmeiras não quis vender. Estava pronto para fazer a proposta. Essas horas, eu acho que a Leila está certa da torcida, sabe? Enche o saco, fala tanto que não vende o Gabriel Menino, não vende o PK quando tinha que vender. Só vendeu o Danilo porque o futebol dele não parou, né? Mas uma par de jogadores chegavam aí, os times não vendiam, porque a torcida ficava em cima. Por isso que o Flamengo vende bem. Porque vende uma par de cara, aí um ou outro dá certo. Aí dá a impressão que tudo que vende dá certo. Não espera ficar ruim para vender, né? Porque esses moleques, gente, vamos falar a verdade, a maioria é meia boca, né? Demora, engana todo mundo lá na Europa. Vê o Verão, né? Questionaram tanto os 10 milhões, olha lá, se lesionou de novo. Agora, rapaziada, comenta aqui, quero saber a opinião de vocês. Agora é o seguinte, finalmente, alguém que manja realmente de futebol, que é de dentro do clube, está fora, mas é de dentro, já foi, que é o Paulo Nobre, fez um puta questionamento. Questionou, nossa, nota 10 as coisas que ele falou da Leila, falando que ela não é palmeirense. Ele deixou bem claro. Uma coisa que todo mundo encheu o saco. Paulo Nobre já falou que não volta para a política, que o tempo dele já deu. Graças a Deus, ele já deixou bem claro isso. Porque senão eu ia ficar mais um ano questionando para ele voltar. Ele que está afastado, porque ele seria expulso do conselho, por causa da Black Star, que a Leila tanto fala. Então ele que aí saiu, ele pediu para sair, assim ele não seria expulso do conselho vitalício, deliberativo, aquelas paradas todas. Então ele se afastou. E hoje ele fez uma carta falando disso daí, achei bem legal. É bem legal ver mesmo que, mesmo longe, ele está muito próximo ali de alguns conselheiros. Em outras redes sociais, você encontra lá todos os conselheiros que são oposição da Leila. E é a favor do Paulo Nobre. Amigos dele. Então, aí a gente vê que o que ele fala, a Leila não é palmeirense, a Leila nem sabe o que é Palmeiras, a Leila não sabe da história do time. Falou besteira de 2014. Ela não sabe nem quando o Palmeiras foi fundado. Pergunta para ela o aniversário do Palmeiras, vamos ver. Que nem o governador de São Paulo, não sabe nem onde vota. Porque é carioca, igual a ela. Então não vai saber mesmo. Óbvio. Não conhece a história. Então aí, o Paulo Nobre fez certíssimo. Certíssimo. Expôs ela de um jeito fino, com classe, diferente dela. Expôs coisa antiga, que ele falou que já ficou próximo da família lá desse casal aí. Que ele falou que é um bando de sem educação. É um bando de sem noção. Que é o nível deles. Então, outra coisa que ele disse. Não dura para sempre. E é isso, rapaziada. É o que eu falo para vocês. Quando eu virei, eu falei, a entrevista não foi ruim. Tirando a parte que ela zoa o Palmeiras. Zoa a torcida do Palmeiras. Zoa a organizada. Fala que vai prender todo mundo. Fala que vai fazer tudo. A entrevista é boa. Porque ela fala de contas, fala de contratação, fala de dívida. Ela falou disso, realmente. Só que no meio disso daí, dos assuntos importantes, ela tirou uma com a nossa cara. Tirou de palhaço. E é isso. Faz parte. Colocou, realmente. Mas tirou a gente de palhaço. E é real. E o Paulo Nobre, com muita classe, muita finese, realmente. Gente de palmeirense, realmente aí de, sabe. Do palestra Itália. Colocou aí a opinião dele muito bem. E bagunçou a mídia alviverde. Porque é Leila de um lado. Organizada de outro. Paulo Nobre de um agora. E a galera aí que... E eu vejo ainda que vem gente aqui nos comentários. Eu vi hoje. Que falando que vai se desescrever do canal. Porque está criticando a Leila. Eu vi, gente. Eu não sei que mundo eu vivo. Eu não sei. Mas às vezes eu tenho vontade de abrir um buraco no chão. E jogar terra em cima de mim. E ficar quietinho. Porque eu vejo uns comentários aqui que dá vontade de morrer mesmo. Que eu falo, gente. Eu devo estar totalmente sem noção. Dá vontade de pegar um avião e ir para Marte lá. E ficar lá sozinho, sentado numa pedra. Porque, olha, é cada uma que eu falo. Gente, o povo não pensa. É desprovido de ideia para pensar. Eu não sei. Beleza, rapaziada? Pessoal, se inscreve aqui embaixo. Deixa o seu like. Deixa o seu like que é muito importante. E comenta. Comenta, comenta. Que eu quero saber a sua opinião. Avante palestra. Ótimo fim de feriado. Eu ia falar sábado. A gente está com a cara de sábado. Mas é feriado. Ótimo fim de feriado. Um abraço aí a toda querançada de todo mundo. E vamos com Deus. Fá.lheu. Ótimo fim de feriado. Ótimo fim de feriado. Ótimo fim de feriado. Ótimo fim de feriado. Obrigado.